Começou o ano do GTA 6, novidades chegando a qualquer momento, PS5 Pro com novidades e mais. Vídeo do Norberto, vamos dar uma olhada. Começando aqui mais uma semana de vídeos e dessa vez vamos começar falando aqui sobre, primeiro, o GTA Online. Porque o GTA Online vai receber uma grande DLC, Rockstar falou hoje, que vai chegar uma grande atualização para o GTA Online nesse verão. No caso aqui pra gente do Brasil vai ser lá pra agosto, mais ou menos. E o que vai acontecer? Da última vez que eles falaram palavras como grande atualização ou big news para o GTA Online, coisas assim, a gente recebeu no GTA Online a DLC Caio Perico. Que foi uma DLC bem grande, trouxe um novo trecho de mapa e tudo isso. Então a gente pode ter a última DLC chegando para o GTA Online e sendo também gigantesca. Já existem rumores que teria sim uma última DLC, já trouxe vários vídeos falando isso pra vocês, que teríamos alguns personagens voltando. Talvez o próprio Michael, que precisa de uma DLC, né? A gente já teve o Franklin, já teve o Trevor e agora seria o Michael como personagem dessa DLC, né? E aí a gente teria a finalização de DLCs para o GTA Online. Olha lá, foi o negócio que o Marty Gamer falou no começo da live, mano. Tá ligado? Talvez até, como dizem os rumores, falando algo de GTA 6. Mensão a Lúcia ou o Jason, alguma coisa que vai rolar em Vice City lá na cidade de Leone, né? Então vai ser bem interessante a gente poder conferir essa DLC. Vai demorar uns 2, 3 meses ainda, mas vai estar chegando sim para o GTA Online esse grande update. Alcustar também falou que vai estar chegando novos carros aí para o GTA Plus, né? Caso você seja membro aí de GTA Plus, junto com esse grande update. Então vamos ficar atento aí para mais informações nas próximas semanas e também nos próximos meses. 500 mil? Mano, 500 mil no GTA Online você não faz nada, velho. Ó, membros do GTA Plus ganharão um bônus extra de 1 milhão todo mês. De abril a agosto, parece. Ah, aí já melhorou então. Ficar atento aí para mais informações nas próximas semanas e também nos próximos meses. Aparentemente isso vai ser mais falado no mês que vem, quando for a conferência da Take 2. Eles devem comentar aí um pouquinho sobre... Eu vou te falar... Ah, é verdade, né? Vai ter a conferência da Take 2, né? Em abril, eu acho. Seria interessante a gente ver em live. Mas eu tenho medo, mano, desse lance de GTA Plus, tá? Eu acho que isso tem algum... Sabe, se começar essa palhaçada de você pagar para ter regalias... Vai virar bagunça, tá? ...obre DLCs... Tá ligado? Imagina, você paga um determinado valor por mês... E aí você consegue ter uma... Uma... Oppressor que seja. E aí quem não paga não tem. Acho que aí vai virar bagunça, sabe? Eu tenho um pouco de medo do que vai ser isso. Use também sobre a questão da pré-venda do jogo, né? E a gente vai ter a noção mais ou menos... Quando começa a pré-venda do GTA 6... E o trailer 2, que deve estar chegando também em breve. Então fiquem atentos aqui no canal, claro. Qualquer novidade também sobre GTA Online eu trago para vocês, tá? Claro, né, rapaziada? Fiquem atentos no canal do Norberto aí, mano. Obviamente vai ter notícias por aqui. Vamos começar aqui agora a falar sobre o GTA 6 dessa vez. Porque finalmente o ano fiscal... Dessa vez, tá? ...oficialmente começou. O ano fiscal de 2025 da Take-Two, que é a dona da Rockstar, começou. E a gente sabe que a Take-Two já falou várias vezes... Que o ano fiscal de 2025 vai ser muito importante para eles. Recapitulando rápido para vocês... A Take-Two falou já há muito tempo atrás... Que o ano fiscal 2025, eles teriam aí 8 bilhões. 8 bilhões, né? Depois, no começo desse ano, lá para fevereiro mais ou menos... Ela falou, na verdade, que o ano fiscal seria de 7 bilhões. No caso de lucros para eles... No final do ano fiscal, mais especificamente. Isso, claro, levantou pi... De lucro, tá bom? Que fique claro para vocês que não entenderam. Faturamento não é lucro, tá? Se eles estão falando que aqui é lucro... Então imagina o faturamento, né? Precisa aí de quando o GTA 6 vai estar chegando. Porque é o único jogo que vai conseguir trazer isso para a Take-Two. Mesmo que ela tenha vários outros jogos. A Take-Two, no caso, tem outras empresas que fazem jogos, né? Tem o NBA 2K e vários outros games que são grandes também. Mas nenhum deles são tão grandes assim para fazer 5 bilhões no período do fim desse ano. Eles falaram que o ano fiscal 2025 vai ter os 7 bilhões. Mas vai começar mais ou menos a partir do fim do ano 2024. Seria próximo do fim do ano fiscal 2025 que termina lá para março do ano que vem. Então, qual jogo que teria essa possibilidade seria justamente o GTA 6. Eles não falaram especificamente ali em dezembro, né? Mas deram essa pista, como eu disse para vocês. Por isso que a gente entende que o jogo vai estar chegando no final do ano fiscal 2025. É claro que nessa próxima conferência que eles vão fazer no mês que vem. Ou até mesmo no fim desse mês que eles devem anunciar. A gente deve ter mais informações quando que o trailer vai estar chegando e a pré-venda também. Porque eles devem falar, sim, para os investidores. Porque eles têm que falar, na verdade. Quando que começa essa grana a entrar. Porque muita gente já investiu dinheiro, inclusive. Depois daquela notícia da Kotaku lá, eles perderam grana. Então, eles querem recuperar isso. E falar aí exatamente quando que vai começar a pré-venda ou o trailer 2. Isso vai ser muito bom para eles. Então, eles devem falar mais ou menos o período que eles começaram. E para a gente que está esperando também, né, mano? A gente não aguenta mais ver notícia de... Sabe? A gente quer uma notícia da Rockstar, velho. A Rockstar ainda não se posicionou, né? Sobre as coisas. Mas teve o trailer e depois nada muito concreto, assim, sobre o GTA 6, né? A gente espera uma notícia concreta da Rockstar, né, velho? Começam a ganhar essa grana e a gente já vai ter uma ideia de quando a pré-venda do GTA 6 vai começar. Vamos ficar atentos. A gente está no ano fiscal finalmente do lançamento do jogo. Pelo menos é o que está sendo dito até agora. Claro que tem gente que fala aí, ah, mas vai ser adiado para 2026. E aí, claro, passaria para o ano fiscal de 2026, que começa em 2025. Mas, por enquanto, estamos no que a Take-Two prometeu para a gente. Que seria do ano fiscal de 2025 ser lançado o GTA 6. Ela não falou especificamente disso, como eu disse para vocês. Mas deu a entender por conta dos valores de lucro que ela pretende receber. Então, vamos ficar atentos. Qualquer outra informação eu trago para vocês porque elas vão sair a qualquer momento. Agora que o mês de abril começou, e vocês sabem que o mês de abril também vai ser o mês que os funcionários vão voltar para os escritórios. E voltar para os escritórios significa que a gente pode ter uma greve dessa galera voltando, porque eles não querem voltar. Pode ter crunch e isso vai começar, claro, muita gente vai começar a denunciar para o sindicato. E o sindicato pode justamente pedir a greve. A partir do dia 15 vai ser muito importante para a gente e até mesmo antes. Porque a galera vai começar a se movimentar aí, porque o dia 15 vai estar chegando. Que é quando eles vão voltar para os escritórios, né? Trabalhar cinco dias nos escritórios e o final de semana ali ficar em casa. Não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é um mês muito importante já. Começou o ano fiscal de 2025. Então, tudo... É, isso aqui é muito interessante, mano. Esse mês vai rolar muita coisa. E acredito que vão ter muitas notícias sobre tudo isso, né? Sobre crunch, sobre... Já que esse é o mês que eles voltam para a empresa, né? Acho que vai rolar muita coisa. A partir de agora vai acontecer a qualquer momento. Vai ser o ano mais conturbado para a Take-Two. Conturbado que eu digo assim. Todo dia vai estar uma loucura lá dentro e também na internet. Em qualquer lugar que faça notícias de GTA 6. Porque vai estar todo mundo querendo saber coisas do jogo. Até que eles falem sobre isso na conferência. Então vamos ficar atentos, ficar ligados aqui no canal. Vamos falar aqui agora sobre o PlayStation 5 Pro. Porque tivemos algumas informações aí dos recursos do PS5 Pro que vão ser aplicados. Para que o jogo receba o selo PS5 Pro Enhanced. Ou seja, PS5 Pro melhorado, né? No caso, o selo para o jogo. Para ele receber isso, ele vai ter alguns requisitos para se cumprir. Primeiro, ele vai ter que ter um FPS estável acima de 60 ou 120 FPS. Então se o jogo ali já tinha algo instável entre 60 e 120. Ele vai precisar de algo consistente. Ou seja, estável a partir de 60 e 120. Então se o jogo se... Boa. Isso aqui, muito interessante. Boa demais. Se compromete rodar 60, ele vai ter que rodar a 60. Ele não pode ficar instável. Por exemplo, cair para menos de 60. Então tem que ficar acima disso. Se ele se compromete a rodar a 120, ele tem que rodar acima disso e não cair para baixo disso, tá? Outra coisa é que também o jogo vai ter que utilizar a super resolução espectral do PlayStation 5. No PS5 Pro, na verdade. Que vai aumentar as resoluções nativas de 4K ou mais próxima do 4K nativo. Então, se uma resolução, por exemplo, visa em 1080p ou 1440p. Elas vão aumentar para 4K, ou seja, 2160p. Algo mais próximo do nativo. Isso vai ser interessante nos jogos que fazem essa resolução dinâmica, por exemplo. Eles não vão poder fazer a resolução dinâmica só de 1080p para 4K. Então, nesses casos que tem resolução dinâmica. Por exemplo, Resident Evil 4. Tem trechos ali que ele roda 1440p. Tem trechos ali que é 1200p e alguma coisa. É entre um 4K, entre um 2K mais ou menos. Caramba, essa luta do Thor com o Kratos aqui está insano, hein? Estou aqui... Sem palavras aqui, mano. Estou travado nessa luta aqui, velho. Resident Evil 4. Ele roda 1080p a 1440p dinamicamente. E esses agora vão passar a rodar 1440p a 2160p. Beleza? Então, ele vai subir a resolução e não vai mais diminuir. Vai ser o contrário, no caso do PS5 Pro. O jogo também vai ter mais efeitos de raytracing no game. Então, ele vai precisar ter isso. Com um acelerador de ar personalizado para aliviar a carga de raytracing na GPU do PS5 Pro. Então, obrigatoriamente, o jogo vai precisar ter mais raytracing. Só que vai utilizar o acelerador de ar que já vai ter no console para que ele alivie a carga da GPU. Basicamente, é como se eles apertassem um botão lá e dissessem, ó, mais raytracing. E aí a inteligência artificial vai fazer tudo sozinha, não a GPU. Basicamente é isso. Um resumo aí mais fácil para que vocês entendam. E, por fim, o jogo vai precisar, além dos efeitos de raytracing no game, visuais, que eu quero dizer, mas sombas também, raytracing, reflexos, raytracing. Basicamente, ele vai ter que usar 100% do PS5 Pro, não só visualmente, mas também no áudio e também no controle, para que ele receba o selo PS5 Pro. Isso aí. Papo reto, mano. Se isso tudo do PS5 Pro for verdade, o bicho é um monstro, mano. Bem colocado, galera. E aí, para mim, é um ponto positivo. Se você está fazendo um console que se diz Pro, você tem que, obrigatoriamente, fazer que as empresas tragam algo muito melhorado para ele. E não como aconteceu no PS4 Pro, por exemplo, que você só tinha os jogos rodando melhor. Então, o jogo lá no PS4 Pro que rodava a 30, ele rodava a 30 estável no PS4 Pro. Nesse caso aqui, vai ter, né, no PS5 Pro, o jogo vai ter que rodar estável acima de 60 ou acima de 120, se ele se comprometer a isso, mas ele vai ter muitos outros requisitos para que ele possa ter o selo PS5 Pro em Hansen. Então, vai ser interessante. Vamos ver o que vai acontecer com os jogos que já existem, quais empresas que vão trabalhar nisso. E o mais importante, se o GTA 6 vai ter esse selo, né? Porque se tiver, aí a gente já vai saber que o jogo vai ter um FPS maior, porque, obrigatoriamente, para rodar no PS5 Pro em Hansen, você vai ter que ter 60 FPS, o que é mega interessante. Então, se o GTA 6 receber o selo PS5 Pro em Hansen, a gente já sabe que ele vai rodar 60 somente no PS5 Pro, né? E também tem a questão do Ray Tracing e tudo isso. Vamos ficar atentos para ver quais jogos vão começar a receber esse selo, porque daqui para o fim do ano, devemos ter informações do PS5 Pro vindo oficialmente pela Sony. Fiquem ligados no canal, porque qualquer outra informação... Então é isso, mano, o vídeozão do Norberto. O que ele falou aqui é muito interessante. Eu não sabia de nada até então sobre isso. E beleza, então parece que os jogos... A gente está falando aqui tanto de mídia digital quanto mídia física, né? Então, os jogos que tiverem o selo ali, pode ser que ele rode ali a 30 quadros no PS5 normal, mas a partir do momento que você coloca ele no PS5 Pro, vai ter uma inteligência artificial ali e tal, que vai fazer com que ele rode a 60 estável, né? Muito legal isso, mano. Quero muito saber como que eles vão colocar esse lance de inteligência artificial no PS5 Pro pra rodar tão bem assim os jogos que tiverem esse selo. Legal demais, da hora.